Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje trouxe para vocês mais um geladinho rápido, prático e econômico do jeito que vocês gostam. E essa receita é tão econômica que não vai leite em pó, creme de leite, leite condensado, nada disso. Essa é aquela receita perfeita para você fazer hoje mesmo e já começar a faturar. Mas antes de iniciar a receita de hoje, como prometido no vídeo de ontem, né gente, do geladinho de coco, que eu ia mostrar o resultado dele nesse vídeo. Então fiquem aí com o resultado. E se você não conferiu essa receita, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É um geladinho de coco, gente, também muito econômico, sem leite condensado, creme de leite, leite em pó. Receita também super prática e econômica. Então o link tá aqui na descrição, caso você ainda não tenha visto. E olha como fica macio, gente, corta super fácil, fica um geladinho realmente cremoso e sem nenhum cristal de gelo. E o pó saborizante para sorvete, ele faz isso, ele deixa o geladinho ainda mais cremoso. E o geladinho de hoje, gente, vai ser sabor chiclete. Esse geladinho fica muito gostoso, gente, pode ter certeza aí que os seus clientes vão amar. E agora sim, vamos ao passo a passo. Vou iniciar adicionando aqui no liquidificador 1 litro de leite bem gelado. E o leite tem que estar bem gelado, gente, quase que congelado. Quanto mais gelado estiver o leite, melhor, mais cremoso e mais rendimento você vai ter aí na sua base. Aqui o meu não deu tempo de gelar tanto porque eu tinha que gravar essa receita. Mas se você deixar ele bem gelado mesmo, sua base vai render aí até 2 litros. De início eu vou colocar aqui apenas 1 xícara de açúcar, porque o pó saborizante ele já é doce. Então se eu colocar açúcar demais pode ser que fique muito doce. E aí depois, quando eu estiver batendo, eu vou experimentar e ver se vai ser necessário mais. Aí eu deixo aqui na descrição certinha a quantidade de açúcar que eu usei. E o pó saborizante é esse aqui que eu vou usar, o da Marve Sabor Chiclete. E esse pó saborizante eu já usei e ele é muito bom. Se você conhece outra marca de pó saborizante que também é muito boa, deixa aqui nos comentários pra gente também saber. E o cheirinho de chiclete desse pó saborizante chega da água na boca. E o pó saborizante, gente, vai ser a mesma coisa do açúcar. Eu vou colocar um pouco e depois eu vou experimentar e ver se vai precisar de mais. Aqui eu tô colocando 3 colheres de sopa. E o pó saborizante tem que tomar cuidado e tem que usar aos poucos, tá? Essa base aqui, como ela vai emulsificante, eu tô usando essa quantidade de pó saborizante. Mas se fosse uma base só de leite, liga neutra, às vezes uma colher só já seria suficiente. Então tem que tomar cuidado e ir adicionando sempre aos poucos. Uma colher de sopa de liga neutra. E atenção, gente, você não pode colocar uma colher de sopa cheia, tá? Senão o seu geladinho não vai congelar. Porque essa base leva também emulsificante. Então é uma colher de sopa rasa, tá bom? Senão o seu geladinho não vai congelar nunca, gente. Lembrando que o seu leite tem que estar super gelado, gente, pra você ter um ótimo rendimento. A minha base dessa vez não rendeu tanto quanto costuma render, porque o meu leite não estava tão gelado. Mas aí foi uma falha minha mesmo. Vocês podem deixar o leite congelar, tá? Mas assim, há um ponto que você consiga tirar da caixinha e colocar pra bater, tá bom? Por último, eu vou adicionar aqui uma colher de sopa de emulsificante. O emulsificante pode ser uma colher de sopa cheia mesmo. Depois de adicionar o emulsificante, eu vou bater de 3 a 5 minutos ou até que essa base dobre de volume. E nesse momento aí, depois que você bater por uns 3 minutinhos, você já prova e vê se precisa de mais pó saborizante ou mais açúcar. Já bati bem aqui e olha só a cremosidade dessa base. Enquanto estava batendo, eu experimentei e eu adicionei mais meia xícara de açúcar e mais uma colher de sopa do pó saborizante. Então foram 4 colheres de sopa do pó saborizante e uma xícara e meia de açúcar. Mas não se preocupe que está tudo certinho na descrição do vídeo. Agora eu vou deixar essa base descansar pra retirar o excesso de espuma. Porque a base com emulsificante, ela dá muita espuma e é importante tirar. Já tirei a espuma e ficou assim. E o fato, gente, do leite não estar tão gelado, ele alterou até a consistência, né? Porque era pra ter ficado bem mais cremoso, parecendo um mousse. Então não esqueça de deixar o leite quase congelar. Pra encher os saquinhos, eu vou colocar 100ml e vou usar o saquinho no tamanho 6x24. Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar o resultado do geladinho congelado. Ah, e se você ainda não está sabendo, eu criei um grupo lá no Telegram. Tá sendo muito legal interagir com vocês por lá, gente. Quem tá participando do grupo, tá recebendo tudo em primeira mão. Tá vendo o resultado dos geladinhos antecipado. E é um grupo onde todo mundo pode interagir e trocar experiências. Se você quiser participar, é só acessar o link que tá no comentário fixado. O rendimento dessa receita foi de 10 unidades, gente. Olha como fica lindo esse geladinho. Fica com uma cor linda mesmo. Ótimo pra você fazer aí de encomenda pra aniversário infantil, chá revelação. Já imaginou, gente, esse geladinho no chá revelação? Junto com o geladinho céu azul, gente. Que coisa mais linda que ia ficar. Já fica aí de dica pra vocês. Agora eu vou levar pra congelar e já venho te mostrar o resultado. Voltei pra te mostrar como esse geladinho fica super cremoso. Mas antes, deixa eu te perguntar. Você já deixou o seu like e o seu comentário? O like de você, gente, é super importante. E o comentário também. Se você não sabe o que comentar, você pode comentar aí apenas um coração, um emoji, o que você quiser. O importante é o comentário e o engajamento de vocês aqui no conteúdo. E é isso, gente, que vai contribuir pra eu poder estar aqui todos os dias compartilhando receita nova com vocês. Agora sim, vamos ao resultado. Olha isso, gente, a faca deslizade. Tão macio que fica esse geladinho. Quer base mais econômica que essa, gente? É impossível, né? Essa base é maravilhosa, lucrativa e rende muito. Essa foi a receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Te vejo hoje no próximo vídeo que sai às 19 horas. Um beijo e até lá.